Recentemente eu comprei esse carinha aqui, que é um adaptador de SSD pra você usar em computador, notebook e videogame. Pra você fazer um HD externo, na verdade. E nisso que eu comprei esse carinha, eu estava procurando um SSD custo-benefício pra poder fechar esse kit e poder fazer alguns testes nos videogames que eu tenho aqui, que já é de um bom tempo que eu procuro fazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E eu encontrei esse carinha aqui no AliExpress, que tá num preço muito bacana e já nacional. Então quer dizer, sem taxa alguma pra nós brasileiros. É um SSD da Cochum, acho que é assim que se fala o nome deles. E depois da vinheta, a gente vai descobrir se deu certo, se funcionou e se vale a pena esse carinha aqui pelo custo dele. E depois da vinheta, a gente vai descobrir se deu certo. Bom galera, vocês viram o unboxing desse cara aqui, tá? Já fiz alguns testes com eles, então bora lá pro meu PC pra mim mostrar pra vocês. Bom galera, eu fiz os testes previamente aqui no computador, porque essa webcam minha fica conectada no meu USB 3.0 que eu tenho disponível. Então eu fiz os testes já com esses dois aqui, o SSD já na case pra transformar em HD externo e conectei no meu PC via USB 3.0. Vocês estão vendo aí já na tela o teste que eu fiz com ele no Crystal Disk, tá? Vocês podem ver aqui, ó, é um SSD que eu peguei aqui de 512 GB. Deu 100% saudável. Aí, ó, pra quem aí gosta de ver as informações detalhadas. Então vocês podem ver aí que veio tudo certinho, funcionando. Obviamente, veio lacrado, igual vocês viram no unboxing. Então eu tive que alocar ele, igual todo SSD novo. Se você comprar um SSD, não importa onde. E ele já vier alocado, tome cuidado, porque se já vem alocado, é perigoso ser falso. Então como esse daqui veio da loja oficial, lacradinho, veio show de bola, sem problema nenhum. Mais uma vez aqui, ó, 100% saudável. Outro print que eu tirei também, ele foi na hora que eu transferi alguns arquivos. Coloquei mais de 100 GB nele pra ver se ele ia responder numa velocidade ok e quanto tempo ia demorar. Aí está o print que eu tirei pra vocês. Do tempo que ele demorou, a quantidade de GB que eu enviei pra ele. E aí, a velocidade que ele enviou, lembrando, pelo USB 3.0, através desse carinha aqui, tá? Não foi via SATA na minha placa-mãe. Eu usei essa case aqui pra poder fazer os testes com ele. Pode ver aí que os arquivos foram enviados completamente. E por último, mas não menos importante, está aqui o printzinho dele. Depois de enviar aqueles mais de 100 GB pro SSD, vocês podem ver aí, ó, que ele reconhece bonitinho. 476 GB, temos de espaço livre nele. Ele vem escrito 512, mas isso é normal. Todo SSD, ele vem escrito um pouco mais e depois vem um pouco menos. Então, se você quiser e precisar de um SSD maior que isso daqui, recomendo você pegar o de 1 TB pra suprir a sua necessidade. Todo armazenamento. O HD de 1 TB vai vir menos de 1 TB. O HD de 220 GB vai vir menos. E por assim vai. O de 500 GB, igual esse daqui, vai vir também um pouquinho menos. Não tem muito mistério nisso aqui, tá, galera? Então, se você por acaso precisar de um SSD que tenha mais espaço do que isso daqui livre, pegue o de 1 TB, porque aí você vai ter quase 1 TB. Bom, vocês viram aí que deu tudo certo nesse teste. Sobre a entrega, chegou super rápido, igual vocês viram, mais uma vez no unboxing veio super bem embalado também. Lacradinho, bonitinho. Então, chegou rapidão aqui em casa, porque ele já está no Brasil. Então, não passou por alfândega, não passou por nada. Meu feedback sobre ele, vale a pena, porque você paga mais barato nele. Então, se você precisa de um SSD pra pôr no seu PC, pra complementar o seu armazenamento, pode ir nesse carinha aqui que eu gostei demais. Passou em todos os meus testes, que não são os testes muito pesados. Mas, já vou aproveitar pra dar o gancho pra você, que eu não acabei por aqui. Eu vou pegar esses dois, vou juntar eles novamente e vou testar eles em todos os videogames que eu tenho aqui durante o canal. Você vai ver, vai acompanhar essa série, que eu acho que é muito legal, porque juntar esses dois carinhas aqui, sai mais barato do que um SSD externo já pronto. E vai funcionar direitinho na maioria dos meus videogames. E, igual eu falei, eu vou trazer esses vídeos aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser comprar esse carinha aqui, eu vou deixar o link na descrição aí. Vale lembrar que ele não tem só essa versão aqui de 500 GB, ele também tem a versão de 1 TB lá. Pode ser uma opção pra você também. E é isso, vejo vocês em breve com mais vídeos aqui no canal sobre isso aqui. Porque eu acho que vai sair uma série bem legal daqui pra frente. Inclusive, já dando spoiler, ó. Olha esse carinha aqui também. Também vai ser uma série em breve, possivelmente. Mais uma vez, deixa seu like, se inscreve no nosso canal pra apoiar sempre a gente. Seu feedback na aba dos comentários é sempre fundamental. Tamo junto, é nóis que tá no S&P. Abraço por trás, beijinho no popote e fui!